...ser cruzado não só para isso, como também para a nossa forma de nos relacionar com o futuro. Porque é bem diferente entender o futuro. Então, às vezes, é uma dessa pessoa chegar e escrever duas opções fundamentais aqui. Estou muito preocupado com isso. Então, a gente olha atrás do estudo, olha, tem uma série de tendências favoráveis para essa e desfavoráveis. Então, olha, as tendências favoráveis são maiores. Mas, vamos discutir, exemplo, o tarólogo dentro da minha visão, ele não é um ponto de verdade que vai oferecer respostas definitivas. Eu conheço muito o meu cliente quando eu morro. Eu pergunto para ele, o que você acha disso com isso e tal? E aqui também vai ser uma senha assada. Em outras palavras, vamos trabalhar juntos. Eu não vou ficar ali, por exemplo, a ele falar, as vezes o tanto, não, não é um horário. Certo? Essas coisas são muito genéricas, é claro, porque hoje está falando tudo rapidinho aqui, porque hoje tem uma série de desencorso. Mas é interessante falar para ele escrever, as pessoas saberem que, como eu sei, praticamente todos aqui também acham que parou, como é a palavra de carpeira, tudo ruim. Então, a gente parte disso aí. Essas duas teorias, então, do inconsciente coletivo e da sincronicidade, elas fazem o IHUM. Por isso que o IHUM tem, como é que ele tem o Tarouco, o IHIM, por todas essas coisas. Porque se as cartas foram colocadas ali, elas fazem parte do universo. Então, se dá um ventre e as cartas roubam, a gente vai chegar novas cartas e vai recomeçar com o churro e ela vai continuar igualzinho. Não, as cartas são diferentes, estão. E aí é o pontozinho final que eu queria chegar ali. As cartas não são sinais dentro de uma linguagem criativa, elas são simples. Eu posso ter infinitos símbolos para uma verdade só. Ou uma verdade pode ter infinitos símbolos. Uma questão, melhor dizendo, de verdade. Então, por exemplo, se eu falo vermelho, eu posso ter o símbolo da guerra, a luta, a batalha. Mas eu também posso me referir a uma outra coisa vermelha, o sol, a praça. Tudo eles são símbolos. Acontece que nós fomos muito obturados no nosso mistério, você, a tal, a arquitetura, a parte ocidental da carreira, a usar o sinal. O sinal é uma convenção. A letra J significa J o tempo inteiro. A letra R significa... O algarismo símbolo se refere a 5 litros. Não é 4,9 nem 5,1. Então, a gente está de claro, cuidado nos sinais, os sinais definitem. Então, por definir, eles são mais fáceis de ser compreendidos. Mas, pelo menos, eles exigem. O 5 é só 5, o 8 é só 8. Nunca é 7,9. Já os símbolos não. Os símbolos sugerem. Portanto, eles são agrangentes. Eles expandem a noção. A gente, puxa, mas então é complicado para o outro. Seria muito complicado se nós não necessitássemos a intuição. E aí vem um... Eu acho que é um dos objetivos melhores nesse encontro. É falar sobre a intuição. Sem intuição, o tarot vai se transformar no mecânico, no sujeito todo e tal. E ele não vai caber na cabeça de todos esses cortes que as cartas podem de caber. Então, essas duas coisas são básicas para o tarot. A sincronicidade e o inconsciente coletivo. A sincronicidade, concluído com a garantia de só um exemplo. Aqui, claro, tem uma nuvemzinha passando. Nós nem estamos vendo. Segundo as antigas soluções, e a ciência atualmente já está tendo isso com uma visão sistêmica do universo. Sistêmica e não sistemática. Sistêmica, uma visão política em que tudo está interlaçado. Essa nuvemzinha que está passando ali no céu de cabelo grande, tem alguma coisa a ver com uma formiguinha que está subindo no caos de uma árvore, lá em Banco Alto. Bem, agora, a relação que existe de essa nuvem e a formiguinha lá na Tailândia, é uma relação, só de outro, como se diz. Ou então, se a gente tem que ter um computador, não está maior do que é o I, não é, para descobrir a relação entre essa nuvem e a formiguinha. Mas ela existe. O nosso inconsciente, suportamente, sabe disso. E ele pode determinar todas as ações possíveis. Porque, certamente, não há um. Como o Tarot está esse tipo de resposta. E para essas figuras, falou que estava aqui domingo, de manhã, de você, dos outros, falou que estava aqui no domingo, de manhã, para ouvir essas coisas. Algumas, elas são possíveis. Elas estão se espalhando pelo mundo. Essa não se encorre a essa desincovente da nova época. O resto já não estou anotado, vamos aí. Passar o palestre aí. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu peço que, hoje em dia, até para trabalhar, a estrutura de palestras aqui dos colegas, porventura, quem tiver um celular ligado, possa desligar. Ok? Bom, como o Pedro colocou, deu o entróido ao tempo que eu vou expor hoje, para vocês, está no psicologico. Antes mesmo de entrar nesse tema, vocês, a maioria que, naturalmente, não conhecem o Tarot, o Tarot é um componente majéstico, ou seja, ele trabalha através das imagens. E, composto por uma estrutura de 22 artigos maiores e 56 artigos menores, a palavra inclusiva, que não quer dizer segredo, é um pódio que, naturalmente, vai ser recifrado nas suas diversas, múltiplas combinações. Então, quando nós tiramos o Tarot para a pessoa, nós tiramos o que a gente chama de processo de momento. Ou seja, está tirando o Tarot no momento em que a pessoa precisa daquela resposta, daquela orientação, daquela dica, para poder se trabalhar, para poder se desenvolver. E eu costumo colocar o seguinte, os 22 artigos maiores, eles tratam especificamente da parte, mais a parte do ser, a parte comportamental. Eu costumo colocar assim, uma convenção mínima. São 22 degraus de consciência do ser humano. Ou seja, são 22 níveis. Isso não quer dizer que o nível 1 seja pior ou melhor que o nível 22. Cada nível tem a sua potencialidade, o que eu costumo chamar, tem o seu lado luminoso, o seu lado sombra, suas qualidades, seus defeitos. Então, uma pessoa, por exemplo, que pode ser representada pelo órgão pendurada ou enfocada, como alguns chamam aqui no Brasil, erroneamente, imprimir para qualquer pessoa, se está segurando pelo pé, ele não quer dizer que vai ser uma pessoa desgraçada. A pessoa que está no padrão 12, que é o melhorado, ela pode ser uma pessoa com uma compreensão na essência espiritual das coisas. Tem uma tendência maior ao desapego, ao ocruir, à renúncia. Quer dizer que é uma pessoa que seja infelida agora. Por outro lado, a gente pode pegar, por exemplo, um átomo 12 que é o sol. E todo mundo fala assim, não, essa pessoa é muito feliz, essa pessoa é extremamente alegre. E ela pode ser uma pessoa vaidosa, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa emocêntrica. ou seja, cada um desses 22 degraus representa exatamente a etapa da consciência humana. Nós temos um degrau de partida, um aspecto referencial. E ao longo de uma vida toda, nós vamos atravessar os outros 21 degraus como uma experiência, como um processo de aprendizado. Não existe essa coisa no tipo, eu nunca vou passar por uma torre, ou eu nunca vou passar por um arcão da lua. Todos nós vamos atravessar os 22 arcanos. E por bom o seguinte, os 56 arcanos menores tratam do estar. Ou seja, são as situações de nossa vida. Ter uma carreira, ter uma família, nossos relacionamentos, de uma forma geral, sejam afetivos, interpessoais, a nossa estrutura de profissão, de ganhar dinheiro, nossa saúde, nosso bem-estar, enfim. Para ficar claro aqui para vocês, os 22 arcanos falam muito mais da parte do ser, no meu trabalho, no meu desenvolvimento, na comotação, e os 56, nos acontecimentos, ou as situações de vida como antes de todos nós. Então, o tema da palestra de psicologia, uma proposta multidisciplinar, foca exatamente essa tendência. Você pode passar, se ela for lá. O Pedro colocou, Jung, foi um precursor dentro dessa área. O Jung foi um dos grandes contribuidores no estudo dos mitos, no estudo da simbologia. Ele foi uma das pessoas que aprofundou, é assim, o conceito das religiões, o conceito, é... aqui estão o teorio do inconsciente coletivo, enfim. O Jung, ele publicou um livro chamado Os Arquéticos Inconscientes Coletivos, Guilherme,